O Wiener e Franca fizeram um grande clássico sábado à noite no Volucato pela quarta rodada do Campeonato Paulista de Basquete. E os primeiros pontos do jogo demoraram a sair, mais precisamente 4 minutos. Franca apostava suas fichas no promissor Léo Mendel. Mesmo marcado, Matheus Dalla confere. Bruno Fiorotto é o jogador que mais vem crescendo na equipe. E como é bom ver David Jackson de volta à equipe limerense. O americano tem uma mão calibrada. No banco de reservas, esperando o momento de estrear, estava o americano Chris Reyes, ex-Franca. Matheus Dalla é perfeito da zona morta. No passe de Nézinho, sexta e falta em David Jackson. Léo Mendel era o único que pontuava em Franca. Outra do novato da seleção brasileira. Fim do primeiro quarto e o Wiener 6 pontos na frente. Vem o segundo período e com ele a bola do novato Igor dos 3. A Wiener passeava em quadra. Essa cesta de Guilherme Teichmann foi histórica. O Alapivô completou 2 mil pontos pela Wiener em 185 jogos. Apenas 11 jogadores conseguiram esse feito na equipe limerense. Tudo dava certo para os comandados de Dedé Barbosa. Era um chuá atrás do outro. No placar, o massacre. Franca tinha raros momentos de bom basquetebol. Olha só a alegria do mascote Kong. Também pudera, né? Veja só o placar final do segundo quarto. Franca volta melhor para o terceiro quarto. Na jogada mais linda do jogo, Guilherme Teichmann enterra. Esse lance vale replay. Nezinho estava zerado na partida. E Dedé Barbosa o chama para uma conversa. Veja que assistência do xodó da torcida para Matheus Dalla. Agora Dalla recebe assistência de Guilherme Teichmann. Franca começa a gostar do jogo. E tira a diferença. Mas David Jackson desequilibra. Sexta e falta em cima do americano. Porém Franca não se entregava no jogo. Bola de 3 de Figueiroa. Fim do terceiro quarto e o Iner 10 pontos na frente. Franca foi para o tudo ou nada nos 10 minutos finais. O jogo fica perigoso para o Iner. Já a bola de Nezinho insistia em não entrar. Nessa jogada, Guilherme Teichmann erra a cravada. Franca diminui para 3 pontos a vantagem dos donos da casa. Os francanos têm a chance de empatar. Porém a bola de Léo Mendel não entra. David Jackson chama para si a responsabilidade. O Kong volta a agitar o público. Veja a alegria do menino na arquibancada. Veja que bola espetacular de David Jackson. Que sela a vitória. Fim de partida no volucato. Winner 63, Franca 57. Resultado que recoloca a equipe limerense na liderança do seu grupo. A gente acabou tendo aí essa derrota. Por conta de alguns erros bobos. Um segundo, quarto muito ruim. Mas é isso. Agora é pegar essa derrota aí como motivação. Saber que o campeonato é difícil. Tivemos três vitórias aí. Acabamos conhecendo as primeiras derrotas. Mas o time está bem, está firme. Melhoramos, fizemos o segundo tempo bom. Agora é ver que a gente errama aí. E ir para casa e fazer um próximo jogo bem melhor que foi esse daqui em Nimeira. É a quarta rodada de um paulista forte. É um time que estava invicto no campeonato. Então não é à toa. É um time chato de jogar. É um time que tem sim suas qualidades. É bem treinado o time de Franca. Faltaram algumas peças do time de Franca também. Então eu avalio. É muito boa, cara. Eu acho que a gente fez para prevalecer a quadra. Eu acho que a gente manteve um bom ritmo. Chegar entre os primeiros colocados da nossa chave. Para a gente manter o máximo possível a vantagem de quadra. Principalmente perante essa torcida aí. Que eu acho que está cada vez mais voltando e gostando mais cada vez do basquete dentro da cidade.